Eu sou o Rogério Pauzinha, no DJ Quest, direto aqui de Belo Horizonte, estou na minha casa. Que prazer poder falar bom dia para vocês aí. Eu vim aqui para falar de um projeto muito bacana, é um projeto global, que vai acontecer 21 de junho. Aliás, esse projeto já tem mais de 30 anos. Chama-se Make Music Day. O dia de fazer música. E é um dia onde a gente quer, definitivamente, fazer com que a música tome conta de tudo. Esse projeto acontece há muitos anos, mas esse ano especificamente, por causa da pandemia e de tudo isso que a gente está vivendo, ele vai acontecer mais do que nunca no formato digital. E o grande barato é o seguinte, que todo mundo que curte música, que gosta de música, pode participar. Basta você fazer uma música, você tocar uma canção. Então, você está lá na sacada da sua casa, está no quintal, está no quarto, está no banheiro, você está onde for. Você grava uma música, você canta uma música e posta com a hashtag Make Music Day Brasil. Só para vocês terem uma ideia, são mais de 120 países desenvolvidos. Ano passado foram mais de mil cidades do mundo inteiro que mandaram canções para esse projeto. Isso é uma coisa muito legal. Então, com essa hashtag, Make Music Day, você vai poder fazer a sua música rodar o mundo, porque a gente vai estar conectando todo mundo nessa ideia de que a música realmente pode trazer dias melhores para as pessoas. Então, gente, é isso aí. Dia 21 de junho é o Make Music Day. E você, que é músico, pode participar disso e fazer o seu dia mais feliz e o dia da galera toda. Deixo aqui um abração da galera do Jota Quest e da galera que está produzindo esse projeto bacana aqui no Brasil, botando o Brasil aí no mapa da música mundial mais uma vez.